Fala moçada Hoje eu estou realizando um dos sonhos que eu tinha de muito tempo Como um cara que é fã de avião Um estudioso da aviação Um cara que gosta de avião Sempre gostou e sempre vai gostar Vou cumprir uma das promessas que eu fiz de vida Conhecer o Museu da Força Aérea do Chile Que está bem aqui atrás de mim Quem torceu contra Quem achou que não Entuba Caiafa está aqui Caiafa vai fazer acontecer aqui dentro E vai tudo sair publicado Nos veículos onde eu trabalho Para vocês, as pessoas interessadas Em conhecer um pouco de aviação Que não puderam estar aqui Poderem ver um pouco do que é isso aqui Beleza gente? Então vamos lá Logo na entrada A gente tem três máquinas inacreditáveis A nossa direita E a nossa esquerda outras tantas Eu vou mostrar para vocês aqui O nosso lado direito A gente tem aqui O North American F-86 Sabre Cara, eu estou até emocionado É a primeira vez Que eu vejo um F-86 Sabre Completo Com as metralhadoras O único que eu tinha visto Era um ex-Força Aérea da Venezuela No Musal Mas já era a versão mais Mais recente Equipada com canhões Essa aqui é a que me interessa Essa aqui é a que lutou na Guerra da Coreia Olha que espetáculo esse avião Se a Luftwaffe não tivesse sido derrotada Se a Alemanha não tivesse sido derrotada na Segunda Guerra Mundial Esse seria o próximo caça da Luftwaffe O F-86 Sabre Pesquisa toda que os alemães fizeram bases enflechadas Os americanos obviamente capturaram tudo E o resultado foi esse avião Os ingleses Quando acabou a Segunda Guerra Mundial Começaram a desenvolver aeronaves ao jato Tiveram vários projetos bizarros Mas o primeiro avião realmente eficaz Um jato de combate Completo Mas ainda sem afterburner E só consegue atingir velocidades supersônicas e mergulho Está aqui Rankley Cedar Ranker MK9 É outro avião lindo Esse aqui eu dedico especialmente essa imagem Para o meu amigo João Paulo Zeiton Morales Que é fã do Hunter Para ele não ter avião mais bonito E realmente ele é muito bonito E está aí Um Hunter FMK9 Na imagem E aqui O Marcel da Sol Mistério 4A Esse eu já tinha visto no Museu do Áreo do Espaço em Paris Mas esse aqui dá nas cores da Força Aérea de Israel Fantástico Bom moçada Eu vou parar a filmagem agora Que eu vou Nós vamos entrar no museu Ok? Depois eu vou mostrar outra ala de aeronaves ali do outro lado Que vocês já estão vendo Tem um helicóptero ali Um WeRWIND Enfim Vamos lá